O corpo de uma mulher de 41 anos que estava desaparecida desde o final do mês de novembro foi encontrado enterrado dentro de um tambor como esse no quarto da casa onde mora a suspeita. De acordo com a polícia, a vítima foi esquartejada e o corpo concretado dentro do tambor. Mais detalhes sobre esse filme bárbaro você confere comigo na Alterosa em Alerta 1ª edição a partir de 11h30. Obrigado.